Você já ouviu falar no termo resiliente? Essa é uma palavra que vem do latim resilire, cujo significado é retornar ao que era antes. Esse é um termo derivado da física para se referir à capacidade que o material tem em suportar grandes impactos de temperatura e pressão, sem se deformar ao extremo, mas pouco a pouco conseguir se recuperar e voltar à sua forma anterior. Por exemplo, imagine um grande pé de bambu em meio a uma tempestade violenta. Quando o vento soprar sobre ele, provavelmente seu caule se dobrará, porém quando a tormenta passa, pouco a pouco a planta retorna à sua forma inicial. Essa capacidade de retorno tem sido aplicada pela psicologia contemporânea a indivíduos que conseguem se reerguer após grandes tragédias. Nessa perspectiva, indivíduos resilientes são aqueles que resistem a grandes pressões sem serem destruídos por elas. Tais pessoas conseguem se reerguer mesmo depois de atravessarem tempestades em sua vida. Interessante que muitos poemas no livro de Salmos falam sobre resiliência. Homens e mulheres de fé que choraram e sofreram, mas se reergueram, pois tinham a certeza de uma mão poderosa protegendo-os. Veja a palavra do salmista no capítulo 61, verso 3. Perceba que neste verso, Deus não se apresenta como uma espada afiada na guerra ou um guerreiro em posição de ataque em uma batalha, mas como um refúgio e uma torre forte. Tais adjetivos apontam para uma postura defensiva. Segundo muitos estudiosos, o contexto deste salmo se refere ao exílio babilônico no qual os judeus ansiavam pelo retorno à sua pátria. Porém, em terras pagãs, era necessário aprender a esperar pelo tempo certo para se reerguer. Não era tempo de luta, mas de se proteger até a tormenta passar. Aplicando o princípio deste salmo aos nossos dias, é importante lembrarmos de que muitas vezes na vida, é sabedoria se calar ao invés de falar, retroceder ao invés de avançar, planejar ao invés de executar, economizar ao invés de investir. Em outras palavras, ser resiliente, guardando o momento certo para agir. Embora para alguns a postura cautelosa pareça sinônimo de covardia, o fato é que não são todas as batalhas que valem a pena ser guerreadas. Fazer o certo no momento errado pode colocar tudo a perder. Como afirma um interessante provérbio japonês, o bambu que se curva é mais forte que o carvalho que resiste. Obrigado por assistir este vídeo. Se inscreva no canal. Compartilhe com seus amigos. Ative as notificações.